Lá na cidade de Santa Rita, lá na praça de Marcos Moura, conheço bem a praça, todas as duas das praças de Marcos Moura, já fiz evento lá, trazer o Flavio Fernandes na tela com essa tragédia lá, vai! Abraão Bezerra de Lima, de 33 anos, bebia com um sobrinho aqui nesta praça que fica no bairro de Marcos Moura, em Santa Rita, quando por volta de 1h30 da madrugada, eles foram abordados por dois homens que chegaram anunciando um assalto, mas em seguida dispararam contra Abraão três tiros. Ele foi socorrido ainda para a UPA de Tibiri, que fica aqui próximo ao local do crime, mas por volta das 3h da madrugada não resistiu à gravidade dos ferimentos. Há informação que Abraão costumava ficar aqui nessa praça, bebendo, com amigos, aqui não funciona barzinho, nem um espetinho, nem um ponto de encontro, apenas um local aqui que eles procuravam para se abrigar e ficar tomando uma durante a noite. Nesta madrugada, ele acabou sendo atingido pelos tiros, não há informações sobre o que de fato teria motivado, porque o fato que causa estranheza é que o atirador teria anunciado um assalto, mas não levou nada de Abraão, nem do sobrinho que estava com ele. Aqui no local ficaram as marcas de sangue, muito sangue no local, o pessoal colocou areia aqui, mas ainda dá para ver que muito sangue foi derramado aqui nesta calçada, onde Abraão bebia com o sobrinho, com amigos, quando foram surpreendidos por esses dois homens que chegaram anunciando um suposto assalto e já foram logo atirando nele. O fato é que ele, mesmo após ser socorrido para a UPA, não resistiu, chegando lá, passou por procedimentos médicos, mas a gravidade foi muito grande e ele acabou morrendo. A polícia foi acionada, mas não conseguiu até amanhã desta sexta-feira localizar nenhum dos dois suspeitos que teriam praticado este crime aqui no Marcos Moura em Santa Rita. Obrigado Flavinho, você viu aqui a imagem aqui, né, da vítima, você está vendo a imagem da vítima, eu fico triste por duas coisas aí, eu conheço essa praça aí, estava vendo aqui os meninos, conheço bem essa praça, essa praça aí, quem mora em frente da praça é um grande amigo meu, Marcos. Marcão, um abraço para tu, seu Marcos! Lá na praça aí de Marcos Moura, eu fico triste por duas coisas, sangue derramando na praça, essa praça aqui é para ser para criança, o pessoal está andando, brincando, se divertindo, virou, é execução, não levaram nada dele. Execução lá na praça, lá em Marcos Moura. E triste por outra coisa, faz dois anos que eu fui nessa praça aí e está do mesmo jeito, não tem uma reformazinha, não tem nada diferente na praça. Está do mesmo jeito, ó o prefeito de Santa Rita, está do mesmo jeito a praça, desonerando, se acabando, eu gosto de ver os detalhes aí, se acabando em dois aspectos, apoio, o sangue derramando e a praça se acabando. Eita, quem está lá em Marcos Moura sabe o que eu estou falando, e tem outra praça que é mais desonerada do que essa daqui, a outra mais na frente. Conheça!